Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo Não há maior liberdade do que deixar-se guiar pelo Espírito Santo e permitir-lhe que nos conduza para onde quiser. Este foi um dos convites do Papa Francisco nesta semana da novena de Pentecostes e de oração pela unidade dos cristãos. Trata-se de uma provocação positiva destinada a orientar nossas escolhas diárias pois fomos criados com o maravilhoso e desafiador presente da liberdade. Atribui-se ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade amor que circula entre o Pai e o Filho a santificação da humanidade garantia prometida por Jesus aos seus discípulos para acompanhá-los no tempo da Igreja até a volta do Senhor no fim dos tempos. Este tempo é precioso e há de ser desfrutado como uma oportunidade atrás da outra para acolher a graça que vem de Deus realizar as obras de Deus e testemunhá-las a todos os homens e mulheres que encontramos. Somos convidados continuamente a esta abertura da alma àquele que é chamado justamente alma da Igreja deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Para tanto, faz-se necessário exercitar o discernimento identificando as moções que nos vêm do Espírito olhar interior adquirido na oração abre nossos ouvidos, nossos olhos e o coração para identificar a voz do Espírito Não se trata de sons ou barulhos externos mas indicações capazes de conduzir as nossas decisões No meio de tanta agitação nasce o apelo ao recolhimento e ao silêncio Vale a pena desligar as muitas fontes de informações e apelos vindos de fora para desfrutar o clamor da voz interior não a abafando inclusive porque ela não nos fecha aos clamores das outras pessoas e situações humanas mas qualifica nossa sensibilidade para nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo Há um roteiro para a escuta da voz interior instrumento precioso colocado à nossa disposição e é a palavra de Deus O contato diário com a Bíblia e sua leitura atenta treinam nossa sensibilidade para os verdadeiros valores abrem nosso horizonte para a compreensão de realidades antes escondidas Isto pode ser feito com muita calma e serenidade passando pelo percurso da meditação, oração, contemplação e propósitos de vida nova A abertura aos dons do Espírito Santo que nós pedimos e acolhemos com os quais podemos agir de modo sobrenatural no cotidiano da vida sem nos afastarmos de tudo que é necessário fazer em nossa família ou profissão possibilita um salto qualitativo na existência Sabedoria para descobrir o sentido impresso por Deus em tudo que existe Ciência para conhecer de modo divino as realidades da própria natureza Conselho para discernir os passos a serem dados Fortaleza para elevar quem está caído e dominar os impulsos que nos levam à agressividade Piedade para que o nosso coração seja pio cheio de bondade em relação ao próximo, à sociedade e diante de Deus Temor de Deus para levá-lo sempre em conta e caminhar na sua presença De propósito, o dom da inteligência, também chamado de entendimento é elencado aqui por último pela urgência com que precisa ser atuado em nossos dias O Senhor nos diz Quando Ele vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade Com o dom do entendimento ou inteligência, o Espírito Santo infunde em nós a paixão pela verdade em tempos de falsidade, de corrupção e mentira deslavada Deixar-se conduzir pelo Espírito e adquirir tal paixão purificando-nos de todo o engano Uma fonte preciosa de inspiração é um olhar aberto às pessoas e às suas necessidades Especialmente a sensibilidade diante dos mais pobres e fracos Não abafar a voz da consciência que provoca a saída de nós mesmos para encontrar as estradas do bem É necessário superar a insensibilidade corrente diante dos problemas e da violência Quando podemos fazer ouvido moco diante dos gritos dos mais sofredores As muitas cenas do cotidiano com as quais a miséria humana clama por serviço e caridade Sejam a voz do Espírito Santo Que nos conduz ao bem e suscita a atenção às necessidades do próximo Uma das manifestações da ação do Espírito Santo na igreja É a figura do conselheiro Há pessoas colocadas por Deus em nossa vida que significam muito Pois nos oferecem pela palavra e o exemplo a preciosa ajuda Para percorrer os caminhos suscitados pelo Espírito Aqui entra em primeiro lugar o confessor Pela graça da escuta, as orientações e mais do que tudo O exercício do ministério sacramental do perdão Diga-se o mesmo do ministério da direção espiritual E existem também homens santos e mulheres santas Que com a sua experiência de vida cristã madura Cuja palavra e exemplo são sinais para a aventura na vida do Espírito Que não é privilégio de poucas pessoas Mas vocação universal à perfeição da vida cristã Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo significa ainda Identificar suas inspirações que se transformam na diversidade de dons A beleza da igreja se expressa na vocação específica de cada pessoa Não há motivos para inveja, ciúme ou comparações estéreis Já que todos têm muito a oferecer e são importantes para Deus O apelo é que ninguém se esconda ou se omita Mas todos contribuam com aquilo que cada um é Com aquilo que cada um tem Para a edificação do reino de Deus Para que nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo Que só para onde quer, só nos resta pedir insistentemente Ó Deus, que pelo mistério da festa de Pentecostes Santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho Amém Permaneça conosco, caríssimo irmão, caríssima irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Para quem me acompanha de manhã Ainda vale o convite Para nós estarmos A partir das 13 horas Quando serão abertos os portões do Mangueirinho Depois as atividades começam depois das duas Animação, pregação, oração Até a Santa Missa que será às 19 horas A vigília de Pentecostes De nossa Arquidiocese de Belém As paróquias certamente estão se mobilizando Para estarmos presentes hoje Os sacerdotes Chamados a concelebrar Com os bispos essa missa Às 19 horas Hoje a nossa grande Vigília de Pentecostes Que neste ano se realiza Aí no Mangueirinho Deus abençoe a todos Que estão ajudando na preparação Quem puxou o carro Foi a renovação carismática católica De nossa Arquidiocese Mas também com participação De tantas pastorais Movimentos e grupos Para a organização Desta grande Vigília de Pentecostes Que acontece neste sábado Em nossa Arquidiocese de Belém Perguntas que as pessoas nos enviaram A primeira pergunta Não tem a identificação Eu me casei acreditando no amor Hoje após 10 anos Vejo que nunca amei meu marido Fiz de tudo pelo meu casamento Mas não deu Entrei no tribunal Com pedido de nulidade Mas foi negado Minha pergunta Sou obrigada a ficar casada No católico Mesmo não amando E não sendo amada Veja só Essa pergunta Eu sei que toca Em situações muito dolorosas Até eu sugiro A pessoa que a enviou Que procure um sacerdote De sua paróquia Ou que procure a nós Um dos bispos Para uma conversa Para que a pessoa Seja ajudada também A estar presente Na vida da igreja Eu quero só dizer Que um tribunal eclesiástico De qualquer diocese E o nosso Tem que ser dessa forma também Nós não anulamos um casamento Verifica-se se aquele casamento Teve as condições Para a validade Eu não sei qual é a situação A que essa senhora se refere Por isso eu sugiro que Tenha uma conversa pessoal Para uma explicação melhor De toda a situação Mas o tribunal não faz Outra coisa Se não identificar As causas Que possam ter feito Com que aquela celebração Não tenha a validade sacramental É a única coisa Que o tribunal faz Ele não pode cancelar Um matrimônio Que tenha sido válido Certamente a resposta Do tribunal Foi de que O seu casamento Minha senhora Foi um casamento Válido Agora a senhora Vai ficar fora da igreja Por causa disso? Não É importante que a senhora Procure um sacerdote Ou um bispo Para uma boa conversa Para a senhora ser ajudada Na sua participação Na vida da igreja Marília Silva de Belém Estamos vivendo Os valores da família Sendo destruídos Essa semana Lique será votado No congresso Sobre a tríplice Aliança matrimonial O que nós E a nossa igreja Podemos fazer Que bom se a gente Soubesse votar melhor Porque o congresso nacional Eu não tenho conhecimento Deste assunto A que a dona Marília Se referiu Mas me preocupa muito Porque a crise Que nós vivemos No mundo hoje Muito mais do que Crise de dinheiro É uma crise de valores De pontos de referência Que praticamente Foram como que Destruídos Na vida da sociedade E já estamos pagando Muito caro Primeira coisa Que podemos fazer É viver bem A nossa vida O sacramento Que cada um recebeu A busca dos sacramentos Da igreja A busca da participação Da igreja Porque No final das contas Quando nós Fizermos a experiência Da fidelidade Chegará um momento Em que alguém Vai perguntar Mas por que Vocês vivem De uma forma diferente E aí Nós poderemos Encontrar Exatamente Essa resposta Que o Espírito Santo Dá Que nos faz Identificar Onde estão Os verdadeiros valores E se Deus quiser Atrair outras pessoas A reverem A própria vida Sueli Cardoso De Ananideua Ontem uma pessoa Me deu Feliz Páscoa Respondi A Páscoa já passou E ela me disse Que não Que a Páscoa Só termina No Pentecostes Isso é verdade Por que? Primeiro que A gente não tem o costume De dizer Páscoa Feliz Páscoa O ano inteiro Mas A nossa Páscoa Dominical Páscoa Semanal É a missa De domingo Quer dizer A passagem Da morte Para a vida Na força De Jesus Ressuscitado Nesse sentido Todo domingo É Páscoa Mas a igreja Gasta 40 dias Na quaresma Para se preparar A Páscoa E tem 50 dias Que ela chama 50 dias De Páscoa Para celebrar O mistério Do Cristo Aprender cada vez Mais as orações Estar em contato Com os textos Que nos levam A uma vida nova Nesse sentido Os 50 dias São 50 dias De Páscoa São Páscoa Para todos nós Não é um costume De que Você continuamente Durante esses 50 dias Diga Feliz Páscoa Certamente Essa pessoa Entendendo o valor Do tempo da Páscoa Disse que Podia cumprimentar Dessa forma Larissa Costa De Belém Fui me confessar Em três igrejas Diferentes E não consegui Porque o horário De confissão Nas três igrejas Que fui Era o horário Comercial Eu me pergunto Então Só pode-se confessar Quem é aposentado Porque falei Com um dos padres Ele disse Que são os horários Determinados Da igreja Sugiro que repensem Esses horários Larissa Certamente Deve ser Algum horário Da igreja Em que a senhora Fez a pergunta Porque A quantidade De pessoas Que eu atento Em outros horários Que não sejam Durante o dia Quanta gente Que me procura Para a confissão E muitas e muitas Vezes Eu já atendi Pessoas também Em outros horários Que não tem nada a ver Com horário comercial Então Pode ser Uma questão De organização Da paróquia Ou da igreja Que a senhora Procurou Mas Uma boa conversa Com o sacerdote E também O esforço Para procurar Outros horários Porque Eu passo Em todas as igrejas E eu vejo Uma diversidade Muito grande De horários Só para dizer Uma coisa A senhora percebeu Que durante a quaresma Todas as noites Nós tínhamos Confissões Nas diversas igrejas Aquele grupo De patos Passando de igreja Em igreja Celebramos Há pouco tempo A quaresma Então não há Uma determinação Da igreja Com relação Aos orais De confissão Pode ser Daquela igreja Por algum motivo Que eu não sei dizer Qual é Porque a senhora Não se refere Explicitamente A quais foram Essas igrejas Se eu souber Eu vou conversar Com delicadeza Com o sacerdote Para que Eventualmente Ele ofereça Outras possibilidades E outros horários Larissa Martins De Belém Na missa das crianças De que participo Com meus filhos Há apenas Uma leitura dominical Queria saber Se isso é permitido E se eu como adulta Não estou errando Em não escutar A segunda leitura Ela se refere A primeira leitura Da missa dominical Larissa Certamente A paróquia Que a senhora Leva seus filhos Para a missa Deve estar Aplicando O chamado Diretório Para a missa Com crianças A Santa Sé Fez Há alguns anos Atrás Um diretório As orientações Para a missa Para a missa Em que a maioria De participantes É de crianças Então Nestas celebrações É possível É permitido Que Não se façam As duas leituras Faça-se apenas Uma das duas E o evangelho Em algumas circunstâncias Até Apenas a leitura Do evangelho Em função Das crianças Pois bem Mas se o pai Ou a mãe Levam os filhos A essa Santa missa Eles estão participando Plenamente Da santa missa Não tem Um erro Se não escutou A segunda leitura Não é um erro Pessoal Mas é A aplicação De um diretório Algumas coisas Na celebração Com a missa Das crianças Algumas coisas São simplificadas E isso aqui É de acordo Com essa orientação Esse diretório Feito pela Santa Sé Para a igreja inteira Esse é sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém 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 Amém